Os loucos por desporto. As fãs das novelas. Os fanáticos pelos bonecos animados. As loucas por séries e filmes. São a liga dos ligados e vão ganhar, Bue! É! O comando! Pague a sua DSTV este mês e pode ganhar um ano de subscrição do pacote DSTV Bue! Esteja atento à Rádio Luanda. Quartas de manhã. A melhor TV está na DSTV.